Estamos apresentando aqui o celular W007 MP30 Um celular bonito A tela de 3.3, definição de 340x480 É um celular leve, bonito, a tela é totalmente touch screen Temos alguns botões funcionais aqui também que podem ajudar Temos trackball Temos uma câmera VGA, tanto atrás quanto na frente Flash de LED É um celular bonito, conta com Wi-Fi E tem TV digital Ele acompanha um fone de ouvido, recarregador, duas baterias Nós já mandamos um cartão de 2 GB para vocês Ele é dual chip Aceita qualquer operadora Oi, Tim, claro, vivo Quadband Bateria de longa duração Alto-falante com efeitos 3D Tem um som bem alto O sistema operacional dele é muito bom Conta com vários recursos interessantes Temos aqui a tela principal A tela principal dele Tem as informações e ícones que você pode personalizar ao seu gosto Aqui, por exemplo Contamos com um player de áudio Ao virar para cá, nós vemos um calendário E aqui no menu você pode jogar qualquer ícone Por exemplo, digamos que você quer jogar os ícones de fotos Só clicar aqui E colocar no lugar que você desejar Ele também conta com TV digital Temos aqui uma antena Aqui tem o botão de TV E a TV dele Você clica aqui para pesquisar os canais E depois vem aqui para a lista de canais Rol, nós não podemos virar a frente das câmeras Só conseguia papéis curto Então eu experimentei Rexona Que me protege por mais tempo E é toda a riqueza de nosso corpo A tela cheia A gente vê que a definição A definição é muito boa Ele tem rotação automática Sensor de gravidade E aqui temos a opção de gravar Da televisão Você pode gravar direto no cartão de memória O que você está assistindo As opções do telefone Você pode fazer a ligação Você pode fazer a ligação Optar pelo chip 1 Ou pelo chip 2 E temos Por exemplo Um player de vídeo Que reproduz vídeos Em até 320x480 A definição é realmente muito boa A 30 quadros por segundo Sensor de rotação Com avanço rápido Temos também Recurso interessante Que é o Java Você pode instalar aplicativos Java No seu celular Ele conta também com jogos São bem interessantes Temos aplicativos Java também Como jogos E alguns aplicativos Que são interessantes Por exemplo Bateria Um celular que conta com Wi-Fi Você pode usar Wi-Fi Que a internet sem fio Para navegar pela internet Usando o navegador Opera Que já acompanha o celular Um recurso interessante também É que ele reconhece a escrita Na hora de você digitar um SMS Por exemplo Você pode escolher aqui Um teclado virtual Quetch Ou você pode escrever na tela Que ele reconhece A escrita E por assim E por assim Adiante E vemos que a tela dele É uma tela Sensível Ótima para as aplicações Conta com rádio E também Temos outros recursos nele Que se fôssemos Considerar aqui Ficaríamos Por um bom tempo Mostrando Música Música A CIDADE NO BRASIL